E muito Lajinha, quase a fecharmos o nosso programa de hoje, deste Domingo de Ramos. Lajinha, vamos a mais uma música? Bora! Vamos a mais! Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na perninha, vai em cima e vai abaixo, vai em cima e vai abaixo Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na perninha, vai em cima e vai abaixo, vai em cima e vai abaixo Eu quero ouvir toda a gente a cantar, eu quero ver toda a gente a dançar Eu quero ouvir agora bem alto, esse grito que eu vou dar Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na perninha, vai em cima e vai abaixo, vai em cima e vai abaixo Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na perninha, vai em cima e vai abaixo, vai em cima e vai abaixo Mais uma, esta é agora tudo Isto ainda é de manhã, mas agora vai já para a noite, vamos lá Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar É toda a noite, é toda a noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar É toda a noite, é toda a noite Solta-te, liberta-te Abre as asas de sonhos e o futuro começa a morriar Boa Páscoa Solta-te, liberta-te Não há nada melhor de todos juntos, é de eu poder acordar Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar É toda a noite É toda a noite Obrigado Bonchinha Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar É toda a noite Ricardo Bonchinha É toda a noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar É toda a noite É toda a noite Fica em casa Beijinhos Boa Páscoa Obrigado Ricardo Bonchinha Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar